A palavra para o vereador Rucal. Vou chamar de boa madrugada, depois de meia-noite. Bom, gente, vou ser muito breve, até porque eu acho que o que aconteceu nessa casa hoje, o que aconteceu nesses dois debates, as agências públicas, tem tido uma relevância bastante importante. Por quê? Primeiro, eu tenho percebido que há uma vontade popular, uma vontade da sociedade de fazer alguma coisa pelo centro da cidade. Talvez essas dúvidas, esses caminhos que comentaram, não chamariam de obscuros, mas que tenham alguma divergência, que tenham dúvidas, eu acho que eu tenho a responsabilidade e o dever, não só apenas de todos vocês que estão aqui hoje, mas do Ministério Público. Queria também agradecer aos promotores aí, a ver com a história desse momento aqui, essa audiência pública, mas que nós, dessa casa, nós, vereadores, façamos uma discussão bastante aprofundada e quero não apenas ratificar, mas dizer o seguinte, que todos os nossos colegas, os cobertores que estão aqui hoje, têm um projeto na mão, que foi entregue aqui no mês passado, que naturalmente estarão estudando, estarão tendo as suas dúvidas nas próximas audiências. públicas. Então nós vamos trabalhar com a FIRI e a sociedade no seu todo, no seu contexto geral, junto com o governo, junto com o colômetro, até porque todos que estão aqui hoje foram legitimados pelo povo. Fico triste em ver uma pessoa, naturalmente a classe política hoje, com uma foca de credibilidade no seu amparato nacional, nos criticar, eu acho que eu tenho até o direito deles, mas não nos ofender, eu acho que isso aí é uma coisa que a democracia não permite, até porque eu tenho uma relação com a oposição da criança à casa, uma relação tranquila, uma relação de respeito, uma relação digna. Então nós vamos trabalhar para que esse projeto seja, seja, tenha mais amplitudes, como está tendo vítimas audiências públicas, que não são fáceis, a nossa secretária vereira, que com todo o respeito, que ela está até, está até ficando mais magra do que ela é, com todo o respeito, mas que nós faremos nesse projeto, não apenas uma discussão como está sendo feita agora, mas uma, 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 uma batalha, não, não por aí, mas uma solução para a cidade entrar, uma solução para o ser da nossa cidade. Então muito boa, boa madrugada a todos e até, até amanhã. Bom pessoal, eu estou vendo aí que vem 10, nós estamos aqui, chegamos em 5, 12 horas de conversa, Eu estou com seis, 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 para mim já são doces, que são quase doces. Eu fico ouvindo aqui, até com a formação política que a gente tem de respeitar as malas, eu vi até o final. Mas eu acho que tem algumas coisas aqui, eu fui anotando algumas coisas que me chamaram mais atenção, que eu queria pontuar. Mas que a gente tem divergência política, a gente tem autopolítica, eu acho que é corretíssimo, a gente tem que tensionar, que a minha ajuda é demais, mas a gente precisa aprender também a ter alguns limites. Então a gente tem ouvido aqui que existem relações sobre compromisso do PT com essas empresas. O compromisso do recurso financeiro, pelo amor de Deus, a campanha do Rodrigo não recebeu o recurso dessas empresas. Se o PT implementou recurso na campanha do Rodrigo, por que percebeu que ele tinha fôlego de ganhar a eleição? Então eu precisava desse apoio do partido, até que o PT, de qualquer outra situação, deu de mal no seu partido. E efetivamente, Rodrigo é o outro efeito mais importante do PT em nosso estado. Eu sei que pode incomodar, mas a gente tem que trazer um pouco, mas é verdade, é muito fácil a gente ficar o tempo inteiro colocando isso, vai dando uma tristeza, que o debate político só vai por esse caminho, gente. Pelo amor de Deus, a gente conseguiu hoje passar por uma etapa muito importante de debate, é que foi um bom, eu acho que foi muito mais calmo. Porque eu acho que gritar, bater pau é interessante, mas às vezes quando você vai até o final, você não tira conteúdo. Eu acho que hoje nós conseguimos tirar mais conteúdo. E ainda aposto por uma coisa, tá? Esse é o espaço político de discussão. Embora a gente esteja exalto, passado, tem que ouvir algumas coisas que comandam a gente lá de dentro do coração ou de dentro dos neurônios. Que não dá pra gente, é verdade, ficar ouvindo, 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 não posso que é, gente. Por quê? Porque a gente é bonzinho, tem que aparecer, eu não posso falar sem as coisas. Não, eu também sou humana, faço parte do governo, tenho opção correta, não tenho vergonha de ser secretário do governo Rodrigo Neves. Acho que ele é o quarto, tem uma grande perspectiva e faz um excelente prefeito, já está sendo. E é que a gente vem trabalhando com uma prefeitura falida, que não conseguiu pagar sequer o salário do mês de dezembro, foi esse presente que nós recebemos, está conseguindo, está superado um monte de gravação e tem a taxa de lançar uma série de projetos, pelo amor de Deus, nós estamos a 21 ou 22 encontros, debatendo, nos lugares em que as pessoas têm tido muitas delas, uma postura correta, elegante, de discordar e outras não. Nós temos ouvido com toda a consideração possível. Tem claro que todas as opções que foram feitas por esse governo, que se pautaram. E eu vou dizer uma coisa, todas as politicas que entenderam que a opção desse governo foi atender a essa população, o que mais precisa. Está aí mais educação, está aí mais saúde, está aí a todas as pessoas que foram feitas por hoje. Ou seja, o tempo inteiro, esse compromisso vem aparecendo. Então, eu queria dizer o seguinte, com todo esse desabafo, com todo esse cansaço que a gente chega a essa hora, nós continuamos acreditando que essa casa é o lugar da participação política, da participação de cidadãos. Para isso, nós lutamos muito, temos muito sangue, muito salto em nossas vidas. Embora a gente tenha ouvido muita coisa que é absolutamente desnecessária, algumas injustas e outras excessivas, nós sabemos que aqui é o lugar que nós temos que estar ouvindo. Então, nós vamos manter aqui essa proposta, vamos fazer quantos encontros forem necessários, vamos ouvir, vai haver uma discussão de emendas, de propostas. Eu já conversei, particularmente, com vários atores aqui. Esse é o governo que conversa, e conversa claramente, conversa com a luz, conversa com a gente, conversa com a composição, com a situação, com o movimento comunitário. Nós não vamos deixar de discutir esse assunto. Esse assunto é fundamental para essa cidade sair desse trágico quadro de abandono e de retrocesso. que esse centro foi massacrado, e que tem uma perspectiva de ter um avanço, e que já aproveitamos os empolgamentos históricos que se tem hoje. Inclusive, eu acho que a gente tem todas as coisas, nós vamos fazer alguma coisa muito melhor. E a base não é um pouco maravilha, não. A base, a vida real é o mais grande. É ele que é herói da sua história. Daí eu queria deixar claro aqui que nós voltaremos, continuaremos com a audiência, vamos discutir o E.A.R.I.B.A., o E.A.R.I.B.A., o E.A.R.I.B.A. São parentes, não, são os membros sobrebrouco, mas não são parentes. Eu sempre confio em uma simba, que está com um trabalho belíssimo. Nós já temos hoje 7 mil unidades habitacionais encaminhadas. Nós já estamos com pelo menos 13 anos a um tempo, mas com muita decisão sobre um futuro melhor para essa cidade, para todos, para todas, mas principalmente os que mais precisam. E isso, e eu falo isso com toda tranquilidade, como eu adoraria que nós estivéssemos numa outra etapa do capitalismo? Como eu gostaria que nós estivéssemos em uma sociedade com um capitalismo imperante, dominante e globalizante? Para mim, reconhecer esse exército me desperta profundamente. Que você, Paulo, sabe que eu continuo a ver no bom serviço. Isso dói muito. Não, não, não se humer devido. Poderia ser. Poderia ser. Me considero bom serviço que eu estou noveno quando é sobrevivente, você também. Mas nós temos que entender que são tempos e que nós não ganhamos essa batalha ainda. Porque eu acredito no processo histórico. Então nós temos que entender que nós temos que utilizar esses mecanismos para fortalecer a gestão, para permitir que a gestão municipal implemente todo o projeto de crescimento que era feito no município. Nós voltaremos aqui, faremos todas as discussões necessárias, mas aqui é o espaço de discussão. Em outros lugares que nós temos ido, não há restrição em nenhum momento da gestão do prefeito e do secretário sem comparecer. A única coisa que nós gostamos muito é que nos trate bem, porque nós gostamos muito dessa convivência democrática, porque nós fazemos, no contrário da boa relação, uma norma de trabalho o tempo inteiro. Muito obrigada. Eu queria saudar também a todos que estão aqui nessa madrugada. Nós, mais uma vez, aqui participando de um esforço de diálogo, de troca de ideias. Esse é o nosso objetivo, mesmo quando alguns querem depurpar esse processo, transformar isso aqui num espaço de ilações, num espaço de acusações injustas com as pessoas que estão aqui participando desse processo. Sejam elas aqui na mesa ou aí no cenário, eu acho que isso desrespeita a todos. Eu faço aqui o meu protesto com relação a isso. Eu acho que o debate democrático precisa ser respeitado e não substituído por esse tipo de animosidade, que não é isso que se espera de quem está no governo, de quem está no colígio nativo, municipal ou quem está aqui exercendo a sua cidadania. Eu queria apontar algumas questões. Ao longo da noite toda, eu não mais pego o começo, que eu cheguei de Brasília, ou até às quatro da manhã, para ir para Brasília, e cheguei aqui na hora que foi possível. Eu, mais quantas vezes aqui nós ouvimos, inclusive na fala do nobre vereador e meu amigo, Paulo Eduardo, mais na questão do plano de retorno. Olha, essa discussão de que nós temos que parar tudo para fazer o plano de retorno e meu amigo, gente, isso é tudo que a oposição quer, mas não é o que o povo está lá fora e que votou em nós quer. Eles querem solução. O povo quer solução, quer projetos, quer ideias, quer que as dificuldades que essa cidade passa sejam resolvidas. Quem é que vai lá, na próxima manifestação, dizer que nós vamos ficar esperando três anos para fazer o plano de retorno e, enquanto isso, a cidade vai continuar com as suas mazelas? Eu estou falando isso, mas a minha história, a história de quem está aqui, é uma história de quem acha fundamental que nós tenhamos um plano de retorno e esse, a nossa gestão, o prefeito Rodrigo Neves, já se comprometeu com o plano de retorno. Nós vamos fazer o plano de retorno, sim, mas nós não podemos condenar essas pessoas que estão morando nas áreas de risco, que estão morando em situação sub-humana aqui, por exemplo, na comunidade aqui do Morro do Estado, e esperar então nós vamos ficar aqui no exercício acadêmico, estudando, anos a fio, como acordariam alguns, para que imobilizasse a nossa gestão e que nós chegássemos lá no final, tendo como produto um belo estudo encadernado, e todas as dificuldades da cidade continuariam existindo. Não é isso que nós nos comprometemos, não foi isso que nós falamos na campanha eleitoral, foi nós, o povo elegeu uma administração empreendedora, que está correndo atrás para resolver os problemas. Também, eu acho que é de um reducionismo muito grande olhar para o trabalho que nós estamos fazendo, e dizer que nós só estamos olhando para o centro de Niterói, temos atuação em todas as áreas da cidade. O secretário Marcos Linhares falou aqui no projeto habitacional, serão 7 mil unidades construídas nessa cidade para resolver uma grande parte da demanda habitacional da cidade. O vereador Bruno falou também de que haveria uma dificuldade de caixa do governo federal. Eu passei o dia inteiro lá hoje. Não há dificuldade na área de investimentos, não sei se há em área de custeio, mas na área de investimentos com certeza não há. A preocupação das equipes que eu me reuni lá hoje era justamente de fazer com que a verba disponível no PAC seja aplicada. E Niterói tem um projeto. Isso nos dá uma grande oportunidade. Em 7 meses de governo, nós já definimos para a cidade de Niterói R$ 9 milhões de investimentos. Ao longo da história dos últimos 20 anos, essa cidade aqui teve uma meta de investimento anual da ordem de R$ 50 milhões. Nós estamos trazendo R$ 900 milhões de investimentos. Eu estou fora o que seria aqui dessa operação urbana. Só buscando recursos nas parcerias com o governo federal e com o Estado. Então, esses recursos existem sim. Estão sendo captados através do EGT que vocês aprovaram aqui. Mas não é possível que cada vez que a gente venha debater aqui, como aconteceu na Transoceânica, que disseram, não, Transoceânica não. Só depois do plano diretor. Nós não podemos parar essa cidade. Nós todos. Nós todos falhamos, eu incluo isso, falhamos de cobrar das administrações anteriores fazendo o plano diretor. Poderíamos ter feito quando a cidade estava estagnada, em que nada se fazia, perdendo a oportunidade. Mas a nossa administração tem um compromisso com o plano diretor. Nós vamos fazer, mas não podemos fazer com que o povo que está precisando de soluções aguarde esse processo para só então ter os seus problemas resolvidos. Uma outra questão que eu acho que é importante levantar também, que eu já ouvi hoje em outras discussões também, é uma... A questão da gentrificação, a questão da eritização, da fixação das comunidades que estão aqui no centro, nós precisamos abordar esse problema assim, precisamos achar soluções para isso sim. Mas não podemos ter isso numa lógica perversa de dizer que fazer a urbanização da comunidade é expulsar as pessoas daquilo. Ou seja, nós vamos condená-los a ficar como estão para que os seus imóveis não sejam valorizados. Essa é uma lógica perversa. Vamos achar soluções, mas não com essa lógica que muitos estão falando aqui. Uma outra questão, por que que nós não colocamos dentro da operação a urbanização dessas comunidades que nós estamos nos referindo? Porque seria uma oneração da operação desnecessária. Existem fontes de recursos, a qual a administração já usou e vai na detalhe disso agora nos próximos dias, nós vamos fazer um concurso de projetos para achar uma solução, melhor solução urbana para essas comunidades. E vamos fazer esses investimentos, vamos buscar recursos, existem recursos, inclusive, a fundo perdido. Repasses federais. Buscar dinheiro para o governo federal não é um favor do governo federal com a gente, não. Nós vivemos num país em que 70% dos tributos são federais, são recolhidos pela União. 25% recolhidos pelo Estado, 5% fica no município. Se nós não formos lá buscar esses recursos, os recursos só grerarão na cidade. Nós precisamos buscar esses recursos e é o que nós estamos fazendo. Então, nós temos uma equipe, uma administração que está se esforçando em fazer o diálogo, está se esforçando em construir, junto com a população, a secretária Patrícia falou aqui do processo Literói mais 20, nós vamos fazer um processo ângulo de discussão no futuro dessa cidade, vamos fazer o nosso plano diretor, vamos avançar, mas não vamos nos omitir e deixar que essa cidade continue estagnada como ficou nos últimos anos. Esse é o nosso compromisso que eu queria deixar e isso é muito claro aqui para todos vocês. Muito obrigado. Antes de me encerrar, eu queria agradecer a presença de todos, pedir desculpa, se me excedi um pouco, mas como cidadão, não só como vereador desta casa, eu exijo respeito. Eu trago todo mundo com respeito, então, independente de eu ser vereador ou não, onde é que seja, ou na rua, ou na minha casa, ou nesta casa, eu quero ser tratado com respeito, porque eu trato todo mundo com respeito. As pessoas que me conhecem melhor sabem da minha vida, sabem do meu caráter. Então, se eu precedir, eu peço desculpa a vocês, uma boa noite a todos e até a próxima. Ah, e quero dizer que a audiência pública do dia 25 foi cancelada, vamos remarcar uma para hoje. Obrigado a todos, lembrando que vai ser feio a conta do facultativo, cada jornada da juventude. Obrigado a todos, uma boa noite, desculpa por favor. Boranel Morelli também é aqui presente o tempo todo. Obrigado a todos, uma boa noite.